Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer a nossa correção do MySpike referente ao dia 23 da última sexta-feira. Fala-se sobre unidade de medida. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim. Com 2,25 litros de suco, deu para encher 25 copos da mesma quantidade. Quantos ml de suco ela colocou em cada copo? Então, olha só. A gente tem aqui a quantidade que está em litros e a questão pede ml. Então, no caso, a gente precisa deixar na mesma unidade de medida, ok? Então, se ela quer ml, a gente tem que transformar o litro em ml. A gente sabe que um litro é quanto? É 1.000 ml, não é isso? 1.000 ml. Então, a gente vai transformar 2,25 de litros em ml. Então, o que a gente faz? Multiplicamos por quanto? 2,25 por 1.000. Vamos multiplicar por 1.000, que aí a gente acha a quantidade referente a ml. 0, 0, 0, 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 2. Quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Então, a gente conta da direita para a esquerda, 2 casas. E ficamos com o quê? Porque 0 depois de vírgula nessa situação não vale nada. Então, o que era? 2,25 litros é igual a quanto? 2.250 ml. Só que cada copo, aliás, são 25 copos que cabem quantos ml? Então, nós vamos pegar o 2.250 e vamos dividir por 25, né? 25 copos. Então, a gente tem a quantidade de cada copo, certo? Então, vamos dividir. Olha só. Eu não posso pegar o 2 porque é menor do que o 25. Eu não posso pegar o 22 porque é menor do que o 25. Eu preciso pegar o 225, certo? Então, nós vamos pegar ele e vamos... Ó, para facilitar, sempre eu ensino. Faça a tabuadinha do... no caso do 25 aqui, certo? 25 vezes 1, certo? Vezes 2, vezes 3. Faz aqui do ladinho, vezes 4. 25 vezes 4. Aqui dá o quê? 25. Aqui dá o quê? 50. Perdão o espaço aí, gente. Aqui dá o quê? 75. Aqui dá o quê? 100. Vai só aumentando 25, ó. 25 vezes 5. Aumenta aqui, né? 125. Perdão aí, tá? Você não vai dar para entender. 25 vezes 6. Você aumenta 25 aqui, dá 150. 25 vezes 7, dá 175. 25 vezes 8. Aumenta 75 aqui, dá o quê? 200. 25 vezes 9, aumenta 25. 225. Chegamos, né? Então, se você quiser começar a dar metade para o fim, é melhor, porque aí chega mais perto do resultado. Então, nós temos 25 vezes 9, que deu o quê? Exatamente os 225. Para os 225, não dá nada. Só que tem esse zero que a gente baixa. E quanto é que é zero dividido por qualquer coisa? É o zero, não é isso? Então, a gente vai ter 90 ml em cada copo. Se são 25 copos, nós vamos ter 90 ml em cada copo. Portanto, a alternativa A, certo? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, né? Ela diz assim. O termo arroba, vocês conhecem bastante, né? Porque tem no teclado do celular, do computador, né? Tá por aí. E vocês conhecem esse símbolo. O termo arroba, também utilizado para sinalizar o peso de um boi, é uma unidade de medida de origem árabe e varia de acordo com a cultura ou povo que a utiliza. Por exemplo, na Arábia Saudita, um arroba equivale a 11,3398 kg. No Brasil e em Portugal, equivale a 14,688 kg. Então, a gente arredonda, certo? A gente diz que um arroba é quanto? 15 kg. E se você for perguntar aos seus pais, com certeza eles vão saber. Porque é uma medida que é muito utilizada, tipo no peso de carnes, né? De carne de porco, essas coisas assim. Certo? Então, a gente convenciona dizer que um arroba é quanto? 15 kg. Então, tá se perguntando quantos arrobas tem um boi que pesa 720 kg, certo? Então, vamos lá. Eu sei que um arroba é quanto? É 15 kg. Isso aqui é regra de três, que a gente já viu, não é novidade para vocês, tá? E a gente vai saber agora quantos arrobas pesa, né? Aliás, quantos arrobas tem 720 kg. Como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, né? O produto dos meios pelos extremos. E aqui a gente vai multiplicar 15 por x. Dá 15x, perdão. E 720 vezes 1 dá o próprio 720. A gente vai fazer o que agora? 720. Como ele aqui tá multiplicando pelo x, a gente vai passar o quê? Dividindo, né, pessoal? Então, vamos dividir o 720 por quanto? Por 15. Aí, novamente, você pode fazer a tabuadazinha do 15 aqui do lado, tá? Pra gente pegar e dividir o 720 por 15. Vou botar o igual aqui. Vou ver aqui. Então, olha só. 72, né? Eu posso pegar porque ele é maior do que o 15. O 15 vezes 1 dá o 15. Ah, mas é muito longe, professora. Faça por 4. O 15 vezes 4. Pode ser, sem problema nenhum. Quanto mais perto e menos trabalho você tiver, melhor. Então, o 15 vezes 4 dá quanto? 60. Então, 15 vezes 5. Aí, você aumenta aqui o 15, né? Então, dá 75. Olha só. Passou. Então, eu tenho que usar o quê? O 4. 4 vezes 15 dá o quê? 60. Para 72, eu vou fazer aqui o processo lento, né? Sobra 12, não é isso? Só que 12 é menor. Então, eu tenho que baixar um zero para tornar maior. Certo? Então, eu vou continuar aqui a minha multiplicação, a minha tabuada. 15 vezes 6. Eu acrescento 15 aqui, dá o quê? 90. 15 vezes 7. Eu acrescento 15 aqui, dá o quê? 105. 15 vezes 8. Eu acrescento 15 aqui, dá o quê? 120. Chegamos. Então, bem aqui, dá o quê? 8. Certo? 8 vezes 15, dá 120. Para 120, não sobra nada. Logo, nós temos que 720 quilos corresponde a quanto? A 48 arrobas, ok? Vamos lá para a última. Última questão. Vamos lá. Diz assim. No sistema métrico foi criado na França por volta de 1790, o sistema métrico decimal. No Brasil, esse sistema só foi adotado em 1870. Seu objetivo era unificar as unidades de medida que variam de região para região. A Inglaterra e os Estados Unidos só adotaram o uso do fim do século XX. Por lá, ainda são empregadas algumas medidas como polegada, jarda, libra e dentre outros. Lá, eles ainda usam, não usam o sistema métrico decimal como a gente usa, eles usam esses aqui, né? A jarda, a polegada, a libra. Pode prestar atenção nos filmes, quando vocês assistem, que eles usam muito, né? A libra, a jarda, né? Então, atualmente, nós usamos a polegada, que é representada pelas duas aspas, né? Quando a gente faz assim, né? Para falar as aspas. Então, para dimensionar uma televisão ou um notebook, por exemplo. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros e são medidas pela diagonal. Então, quando você vai comprar uma televisão, 32 polegadas, que é a menor que tem, né? A polegada, pessoal, é essa diagonal aqui. Tanto da televisão, quanto do monitor, do notebook, do celular. Então, ela é medida por essa diagonal. Então, uma polegada equivale a 2,54 centímetros, certo? A medida de 32 polegadas corresponde a quantos centímetros? Então, olha só, a gente sabe que uma polegada equivale a quanto? 2,54 centímetros, não é isso? Aí, quer saber quantos centímetros tem 32 polegadas? A gente não sabe. Mas eu sei que uma polegada vale 2,54. Então, vou fazer o quê? Eu vou simplesmente multiplicar, né? 2,54 por quanto? Por 32, que aí eu vou ter o meu resultado. Vamos lá, multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 8, somando 2. 5 mais 5, 10. E 7 mais 1, 8. Nós temos quantas casas decimais? Temos essas duas casas. Então, nós vamos deixar ela depois da vírgula. Logo, nós temos que 32 polegadas equivale a quanto? Equivale a 80,28 centímetros. Portanto, a letra A. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!